Sabe uma coisa que me perguntam muito quando eu vou para os Estados Unidos, os caras viram que a gente já fez matéria na oficina do Fuso e tal, os caras falam, pô, o Fuso é legal, o Fuso é cuzão, o Fuso é do caralho, o cara é atencioso demais, o cara é pau mandado, o Fuso, eu entrego mesmo, contou pra mim, eu conto mesmo. Há uns anos a gente estava lá, estava eu e o João Mantovani fazendo a matéria da F100 dele na casa dele em Huntington Beach lá, e ela chegou com uma S600 verdinha, tesão, a Meca era zero, tesão, tesão a Meca, estava buscando os filhos do Fuso e na escola, né meu, o filho dele chama Brock, a filha eu não lembro o nome, mas ela chegou, a gente estava fotografando a F100, estava até ruim o cenário, ele mora numa casa do caralho em Huntington Beach, linda casa, a gente estava num cenário, e como a F100 dele era preta, tinha muito reflexo, estava ruim de fotografar lá, o João estava sofrendo, tanto que enquanto o João estava sofrendo, ela estava regando as plantas dele, ela estava fazendo outras coisas, né, aí eu e o Fuso irá conversando, o João fotografando, a mulher dele chegou com uma roda amassada e o pneu murcho, na S600, ela nem cumprimentou a gente ali nada, falou, ó, arruma essa merda desse carro aí que você botou essas rodas aí, ó, arruma essa merda e depois você, depois você fala comigo, tipo, ele olhou pra nossa cara, só faltou ele e falou assim, você pode ser o Chip Fuso, pode ser quem você for, a tua mulher vai cagar na sua cabeça, ela vai cagar na tua cabeça, ele olhou com aquela cara assim, vai, casa, ou senão aquela frase maravilhosa que você cunhou, é sempre cedo pra casar, isso aí devia estar na calçada da fama, é sempre cedo pra casar, sempre é cedo pra casar, tá com 60 anos, calma, opa, tem dinheiro, automático de novo, o que ele ganhou na mega cena, caralho? Ai, caralho, não, mas a minha pergunta é... O Auto Magic ganhou, ele mandou mais 50 aqui, ó. Que amo, Brunão. Fernanda, muito obrigado, viu? Esse 50 foi um pouco pouco. Tamo junto, tamo junto, amanhã eu pago. A breja é nossa, amanhã eu pago a coca. Brunão, você vai arranjar colaborando com a breja, boa, Brunão. Mas você é meio ladrão dos carros que a gente acha, né? Você acha que eu esqueço daquela silverado? Ó, então os caras perguntam se o Fuso é gente fina, se o Fuso não. Quem na gringa é cuzão e a gente fina no drift? Mad Mike, o Vogan, Greening Jr., Ken Block, quem você consegue trocar ideia? Que os caras falam, chega aí, tem um brasileiro louco aqui que anda pra caralho e é parça. E quem fala aí, meu? Os caras aqui... Os caras mais abertos. Abre o jogo, esse é o mistério, hein? Aquele cara que olha pra você e fala assim, ó. South Americans. Vai que os caras não falam. Aproveita que os caras não falam português. 90% dos caras são gente boa demais. Tipo, o Mattenfield, que é um que a gente falou no início, é o cara que ajudou eu pros Estados Unidos, que me convenceu a ir pra lá. Eu ainda não tava muito pensando em ir, ele chamou eu pra ir pra oficina dele, mano. O cara falou, ó, vem pra cá, vamos pra minha oficina, fui pra lá. Era, sei lá, um sábado, 11 horas da noite, chovendo. Ah, veio uma cervejinha. Aí, pô. 11 horas da noite, chovendo, depois da gente tomar várias cervejas, ele falou, ó, vamos fazer drift. Eu falei, como assim? 11 horas da noite, onde que a gente vai fazer drift? Ele falou, não, calma aí, começou a ligar pros amigos dele. Depois a gente começou a chegar os amigos dele. Tudo aquelas BM véia, 90 e pouco. BM foi soldar igual do Eric. Subiu no elevador, soldando o diferencial da BM, pôndo freio de mão. Uma hora da manhã a gente saiu. Foi uma estrada fechada, abandonada, que tinha lá, aquelas placas, tipo, proibida entrar e o caralho, ele arrancou os cavaletes e a gente entrou na estrada. Caraca, que bom. E fomos fazer drift na montanha. Ficamos, tipo, até umas 4 e meia da manhã fazendo drift na montanha. Fomos em uns 5 carros, voltamos em 2 andando. E batia, ali era tipo assim, se não morreu ali, deu sorte. Porque vinha naquela pirambeira, batia no barranco e voava pedaço. Esta mistura drift com breja, não combinava. Estradas fechadas. O meu sonho, o meu sonho, não é via pública. Não sei se vocês conhecem, eu já ouvi a história do circuito de Ascari, lá na Espanha. É uma fazenda, o cara falou, não, você não pode fazer um autônomo. Ele falou assim, não, vou fazer na minha fazenda. Ele fez propriedade, o meu sonho era isso. Ficamos milionários. Fazenda, minha pista. Meu sonho. E assim, qualquer outra. Uma vez por semana, duas vezes por semana, vai alguém lá beber comigo, gravado. Dá uma volta rápida na pista. São, e dá uma bêbado. Certeza que os tempos bêbados vão ser 90% mais rápidos. Ah, não, não, nem vai tomar. Não, certeza. Você está maluco. Você acha que é a coragem que a gente supre a falta de refluxo? É até um estágio do nível entínico. Não, não, não. Mas assim, sei lá. A cada 70 quilos, três caipora. É louco, cara. É louco. Vai fazendo proporcionalmente. É louco, é louco. Eu tenho certeza. O Rubinho fez uma parada dessa, um acelerado. A Sabrina Sato fez um pânico uma vez. É, tem uma galera que fez já. Mas muita gente, eu lembro de uma história de uma revista, que eu não vou falar o nome, porque não me deram essa autorização. Apesar que eu sou meio foqueiro. Bom, deixa eu falar. Eles fizeram uma reportagem sobre isso, sobre álcool e direção, com slalom e vai até o Cone e volta, dá ré e volta. Não publicaram, porque as pessoas foram mais rápidas, depois de alguma dose. É, mas a gente mais perigosa, né? Tem alguma pergunta mais aí? Não bebam e diriam. Quem mais vai pagar? Eu tava falando, tipo, tem os caras lá, muito gente boa. O Mettenfield é um cara sensacional. Mano, o Asbu é um cara sensacional. Quem bloque é gente boa. Tipo, eu não tenho tanta amizade com quem bloque, não converso tanto com ele, mas todas as vezes que eu estive lá, me atendeu super bem. Tipo, pôs a equipe dele à disposição pra ajudar eu com o negócio da Barbários. Então, mano, não tenho o que falar. E o cara é gigante mesmo nesse nível que a gente vê, por causa do Gincana? Ou ele já era um cara... Ou ele teve uma grande ideia? Não, o cara é gênio. O cara é empreendedor pra caramba. O cara era dono de Cichus. Sim, sim, sim. O cara sabe o que faz, não é à toa. Ele já corria e aí ele fundou a D Cichus? Sim. É. Não é um negócio de família. Não, não, não. Ele fundou e fez o negócio crescer. O cara é crânio. O cara é... O plano de negócio do cara é embaçado. O negócio da Húnigan, né? O que ele transformou a Húnigan, que a Húnigan... Tem muita gente que conhece só a Gincana, né? Mas tem o canal dos caras que, assim, nos Estados Unidos é referência. Não, é gigante. De comunicação automotiva. O que o cara vende de lifestyle. Ou o que o cara vende de eventos. O cara sabe o que faz. E a Gincana é embaçada, velho. Quando eu vi aqui a primeira vez na minha vida, eu falei... Hã? Não, pra fazer essas coisas, velho. Aquele do Festa. Aquele do Festa.